Olá, gente amiga da minha cidade de Paissandu. Olha, é muito importante quando nós vamos escolher o nosso prefeito e os nossos vereadores. Por isso, você precisa procurar um candidato que tenha compromisso com a cidade, que tenha experiência e que tenha integridade. Mas, acima de tudo, que queira ter uma administração focada no ser humano, que tenha o ser humano em primeiro lugar. Por isso, eu apoio os candidatos a prefeitos e vereadores que tenham esse compromisso. E na sua cidade, eu estou aqui para pedir o seu apoio, o seu voto, para que nós possamos realmente, trabalhando junto, construir uma cidade melhor. Aqui em Paissandu, a minha cidade, a cidade da minha família, o meu candidato a prefeito é o meu amigo Haroldo. Por isso, eu peço o seu voto. Vote Haroldo, vote 11.